Ah, olá pessoal! Hoje vou contar histórias comoventes sobre nossos amigos peludos, cachorros que se tornaram verdadeiros heróis e salvaram a vida de crianças. Preparem os lenços, porque essas histórias incríveis vão tocar seus corações. Primeiro temos Max, um pastor alemão da Califórnia. Em uma tarde ensolarada, Timmy, de sete anos, brincava no quintal quando de repente caiu na piscina da família. Sem saber nadar, Timmy lutava para se manter à tona. Mas Max, com seus instintos afiados, imediatamente pulou na água e puxou Timmy para um local seguro. Os pais de Timmy dizem que Max é mais do que um animal de estimação. Ele é um anjo da guarda. Em seguida, vamos falar sobre Bella, uma Golden Retriever do Texas. A família de Bella estava em uma caminhada na floresta quando a pequena Emma, de cinco anos, se afastou da trilha. Minutos se transformaram em horas e o pânico começou. Mas Bella, com seu faro extraordinário, rastreou o cheiro de Emma e levou a família até ela. Graças a Bella, Emma foi encontrada sã e salva e a família não poderia estar mais grata. E então temos Duque, um cão sem raça definida, resgatado em Nova York. Certa noite, Duque começou a latir sem parar, acordando toda a casa. Quando os pais foram verificar o bebê recém-nascido, descobriram que ele havia parado de respirar. Eles rapidamente chamaram ajuda e o bebê foi levado às pressas para o hospital bem a tempo. Os médicos disseram que a intervenção oportuna de Duque salvou a vida do bebê. São histórias como essas que nos lembram como nossos companheiros caninos podem ser realmente incríveis. Por fim, quero compartilhar a história de Toby, um labrador retriever da Flórida. Toby estava no quintal quando percebeu uma cobra venenosa deslizando em direção a Lily, de três anos. Sem pensar duas vezes, Toby pulou entre Lily e a cobra, sendo picado no processo. Os pais de Lily correram com Toby para o veterinário e ele se recuperou completamente. A coragem de Toby garantiu que Lily ficasse segura e agora ele é um herói local. Essas histórias são um testemunho do vínculo incrível entre cães e suas famílias. Eles não são apenas animais de estimação, são salvadores e amigos leais. Então, da próxima vez que você der um tapinha na cabeça do seu cachorro, lembre-se de como eles são realmente especiais. Obrigado por nos acompanhar e não se esqueçam de abraçar seus amigos peludos com mais força hoje. Até a próxima. Fiquem seguros e mantenham os rabinhos abanando.